Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, Richarlison, hoje comentarista, avalia a chegada de Senne e o que ele pode acrescentar ao Bahia, do que ele aprendeu quando foi fazer o treinamento lá no Manchester City. E destaca a ambição do treinador. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do esquadrão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, a chegada de Rogério Senne ao Esporte Clube Bahia continua repercutindo em todo o território nacional. Continua repercutindo na mídia nacional, inclusive. Treinador de 50 anos, com passagens aí pro Fortaleza, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Assinou com o esquadrão até o fim de 2025 e chega com a missão de evitar o rebaixamento do Bahia à Série B. Durante o programa Boleiragem do Esporte V, que é apresentado também pelo comentarista Caio Ribeiro, o ex-jogador Richarlison, e hoje comentarista, destacou o aprendizado de Senne na Inglaterra, onde aprendeu uma filosofia diferente da brasileira. Muito interessante o comentário de Richarlison. Acho que tem algumas coisas que o Rogério Senne é importante para o futebol brasileiro. Essa questão dele ter estudado muito fora do futebol brasileiro, foi buscar informações na Inglaterra, foi buscar ali para outros países, e isso você percebe quando ele implementa isso no seu jogo. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas questionam, disse Richarlison. E uma coisa que ele gosta e vai implementar no Bahia é a repetição. Repetição até se tornar algo parte, perto da perfeição. Ah, mas ele, por que ele colocou o lateral esquerdo de zagueiro? Por que ele colocou ponta de lateral? São coisas que o futebol europeu traz para um treinador que teve a possibilidade de aprender essa filosofia diferente da brasileira, disse. Portanto, daqui a pouco, Rogério Senne pode colocar um lateral de zagueiro. Por exemplo, Gilberto de zagueiro, ou Cândido de zagueiro. Daqui a pouco ele coloca um ponta, um biel, um juba de lateral. Aliás, o juba já jogou como lateral esquerdo no início aí da sua passagem pelo esporte. Se a gente trazer o que foi o Rogério quando chega no Fortaleza, que não foi uma SAF, o presidente deu todo o aval para ele fazer o que ele queria. E deu resultado. O Bahia deve ter pensado a mesma coisa. Claro que já é uma outra realidade, né? É diferente porque é uma gestão de SAF, onde já está tudo programadinho, já está tudo certinho. Ele chega num clube que está muito bem preparado. E assim, é claro que é uma situação diferente. O Bahia se encontra numa posição bem complicada no Campeonato Brasileiro. Eu vi algumas nuances da apresentação dele. E ele fala que ele ficou até 3, 4 horas da manhã tentando extrair o melhor de cada jogador. vendo o vídeo aqui e ali, isso é diferente, isso não é igual, disse o comentarista. E, obviamente, que inclusive na entrevista coletiva, ele disse que em determinado clube chegava a ficar madrugada adentro estudando o adversário. Dormia pouco porque precisava saber como o adversário jogava. Então, esse é o método de trabalho aí de Rogério Senne. Chega outro treinador, ele não vai dormir, vai acordar, enfim. Então, eu acho que isso eu aprendi com ele. E essa ambição do Rogério de que o Ramon falou, treinar, 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 repetição. Repetição não está legal. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Às vezes incomoda alguns atletas que não têm essa filosofia de que a repetição é o melhor caminho para você chegar à perfeição. E Rogério é assim desde quando ele era atleta. E agora, com certeza, não é diferente. Não estou trabalhando com ele como treinador, mas eu acho que ele não saiu desse prumo. É importante para os atletas do Bahia entenderem o que ele está querendo falar. E aí, não tem como dar errado. Finalizou. Isso é uma situação realmente muito importante, porque, como ele falou, para ele se tornar exímio cobrador de faltas, ele repetiu centenas de vezes, milhares de vezes até chegar à condição de cobrador oficial de faltas e fazia, decidia partidas com gol de faltas muitas vezes. Esse é Rogério Senne, é o novo treinador do Bahia. E essa filosofia ele vai tentar colocar no Bahia. Mas, com certeza, alguns jogadores podem não entender e até ficar um pouco contrariado quanto ao estilo de treinamento de Rogério Senne. E isso ele vai ter que saber contornar também. E você, o que você acha? Você acha que Rogério Senne vai dar certo no Bahia? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante é que a Bahia você sabe 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 que a Bahia você sabe